M.K. não para A 93FM faz uma homenagem ao Ministério Tóquio no Alta Oi gente, olha com quem eu estou aqui Paulo Neto, meu Deus do céu, Paulinho Hoje o negócio está... Hoje o Paulo está quebrado aqui Hoje está pesado, gente Nós estamos aqui participando do Eles Cantam Toque no Altar Paulinho disse que os pais dele tem, ou deve ter os CDs do Toque no Altar E aí você cresceu cantando Sim, pô, a gente aprende Porque assim, meus pais colocavam no carro Hoje não tem mais, né? Verdade, não vem mais Não tem mais aquele casinho de colocar a CD Verdade E agora a gente só... Eita! Esse é o Cleber, gente, também está participando aqui com a gente Aqui está festa total Então é isso, vocês aí não perdem por esperar Porque daqui a pouquinho vocês vão poder ouvir lá no YouTube, no canal da 93FM Esses vídeos É, ó, eu cantando com o Luiz O Luiz cantando comigo É verdade Cantando com o William Cantando com o Cleber E assim, muito bom cantando com o Cleber E todo mundo cantando com todo mundo E assim, todo mundo cantando junto É muito bom, cara, poder estar aqui pra mim é muito uma honra E a gente está muito feliz de estar aqui, viu? Isso aí Deus abençoe a sua vida Tudo isso porque... MK Não para! Nunca! Vamos juntos! Tchau! 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 algo muito marcante, muito, muito marcante. Essas canções atravessaram gerações e eu espero que elas continuem abençoando muitas e muitas outras gerações. Acústico 93 é sempre uma benção, porque fortalece a memória da nossa cultura cristã, da nossa mensagem, da nossa história. Toque no Altar tem uma história fortíssima com tudo isso que nós estamos falando, com o Brasil, com a Igreja de Jesus, com milhões e milhões de vidas que têm sido afetadas ou tocadas pela música do toque. Me sinto muito honrado em participar, uma tarde festiva com amigos queridos. E é lindo porque há 20 e poucos anos aqui nessa casa e é o seguinte, a MK não para, gente. Não para. E é lindo porque há 20 e poucos anos. E é lindo porque há 20 e poucos anos. Se não se estirar ao chão, estenda a Tua mão, se trope do alma. P 기 non sales. Amém.